Lembrança Lembrança porque não foge de mim Ajude a arrancar do peito esta dor Afaste meu pensamento e o ser Porque vamos reviver esse amor Amando nós padecemos igual Eu tenho meu lar e ela também É triste ser prisioneiro e sofrer Sabendo que a liberdade não vem Vai Lembrança não falte mais Para acalmar os meus pais Esse dilema de dor Pai Para bem longe de mim Não posso viver assim E devo esquecer esse amor Oh 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 Minha mente Muito Oh Oh I Amar o quanto eu amei Neste mundo nunca mais O quanto eu amei Neste mundo nunca mais Ah, 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 ah